Então, as operações de leitura, escrita e busca realmente são bem básicas em matrizes, mas tem outras operações muito básicas também que a gente precisa ver. Por exemplo, encontrar a matriz transposta. Faça um programa que calcule a transposta de uma matriz. Então, o que é a transposta de uma matriz? É aquela matriz que tudo que estiver na linha vai virar conteúdo da coluna. Então, se essa aqui é a minha matriz inicial, vou chamar ela de A. A minha matriz transposta vai ter que ter seis linhas, certo? Porque essa inicial aqui tem seis colunas. E a minha matriz transposta vai ter que ter quatro colunas, porque essa matriz inicial tem quatro linhas. E aí, o elemento que está aqui, tem um elemento 3 na primeira linha, primeira coluna. Ele vai continuar lá na primeira linha, primeira coluna. Tem um elemento 4 na primeira linha, segunda coluna. Ele vai parar na segunda linha, primeira coluna. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de observação, olha, o elemento 2 aqui está na primeira linha, terceira coluna. Ele vai parar na terceira linha, primeira coluna. A gente começa a perceber, então, essa aqui é a minha matriz A transposta, né? Que o elemento que está na linha I qualquer, coluna J qualquer, da minha primeira matriz, ele vai estar na minha matriz transposta na linha J coluna I. Então, tem uma relação bem forte, né? Das posições onde o elemento está inicialmente para a posição onde ele vai. Então, a gente tem que tomar também esse cuidado, né? De se essa minha matriz inicial tinha esse formato, né? Então, 4 por 6, a minha matriz final vai ter tamanho 6 por 4. Em algoritmos, né? A gente ia, por exemplo, ter uma função que recebe essa matriz que eu quero transpor. Ela recebe, então, a matriz, estou supondo aqui que é uma matriz de inteiros, recebe as dimensões da matriz, né? E aí, aqui eu estou aproveitando para deixar na mesma linha, né? Mas são dois números inteiros também. Ela vai ter que criar, então, uma matriz transposta. Eu vou chamar aqui de MT. Qual é o tamanho dessa matriz? Eu vou ter que alocar um espaço inicial para ela, né? Se essa matriz M, lá onde ela foi gerada, né? Eu disse que ela teria tamanho, no máximo, 10 mil por, sei lá, 20 mil. Então, essa matriz transposta dela vai ter tamanho, no máximo, 20 mil linhas por 10 mil colunas, certo? No máximo. Agora, o que eu sei é que, realmente, essa matriz MT vai ter... A quantidade de linhas dela vai ser a quantidade de colunas que eu recebi da minha matriz. E vai ter a quantidade de colunas igual à quantidade de linhas, certo? Então, cada elemento da minha matriz original, eu sei para onde ele vai na minha matriz transposta. Então, basta que eu percorra a minha matriz original fazendo essa passagem, né? Essa cópia. Para cada linha da minha matriz original, de zero até a quantidade de linhas que ela tem, e para cada coluna da minha matriz original, o elemento... A posição para onde o elemento daquela linha e coluna vão, né? É justamente o contrário aqui na minha matriz transposta. Coluna com linha, certo? Então, nisso, a gente pode devolver a nossa matriz transposta com uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas. Quem chamou essa função tem que saber que esta é a ordem, né? O segundo elemento aqui é a quantidade de linhas e o terceiro é a quantidade de colunas. Tá? Então, isso aqui não tem muito segredo, porque é um problema bem básico mesmo, que assim a gente simplesmente realmente precisou percorrer cada elemento da matriz original e perceber para onde ele vai na matriz nova. Em Python, a gente pode fazer algo bem parecido, então, eu recebo uma matriz, vou devolver uma matriz, descubro a quantidade de linhas e colunas da minha matriz. A diferença que eu fiz aqui é que eu mandei criar uma matriz nova para mim, tá? Com uma outra função que eu já vou comentar. Então, cria uma matriz nova para mim com uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas, certo? Vamos percorrer a matriz que a gente recebeu por linhas e colunas normalmente, acessa aquele elemento e copia ele para a minha matriz final, tá? Então, aqui eu não estou fazendo append, nada disso, porque eu já mandei criar a matriz nova com o tamanho certinho. Então, eu sei que eu posso acessar essa posição CL ali porque ela já existe, né? Quando a gente está criando matrizes e fazendo append, usando ainda append, né? Pode ser perigoso tentar acessar uma posição. Aqui não é porque eu já sei que a minha matriz existe e eu tomei o cuidado de criar ela do tamanho correto, né? A minha função, então, só devolve a minha matriz. Então, sobre essa função de criar matriz aqui, vamos comentar mais algumas coisas, né? É bem útil ter uma função desse tipo também. Olha aqui, por exemplo, né, nesse exercício. Mas, de forma geral, é útil você ter uma função que cria uma matriz vazia para você já de um certo tamanho específico, tá? E aí, essa função pode ser... Olha, eu recebi a quantidade de linhas e colunas da matriz que eu devo criar. Vou devolver uma matriz, tá? Então, aqui já é mais parecido com o que a gente estava fazendo na leitura, né? Começo com uma matriz vazia. Para cada linha que eu criar, depois eu adiciono a linha na minha matriz para ter uma lista de listas, certo? Como é que eu crio uma linha? Começo com ela vazia e vou fazendo o append, né? Aqui, no caso, eu estou criando, então, uma matriz cheia de valores zero, tá? Então, eu estou adicionando o valor zero na linha, tá? Então, aqui eu estou criando um vetor com vários zeros. Este vetor, então, eu adiciono na minha matriz. Então, essa matriz aqui que a gente está criando vai ter vários zeros em cada uma das linhas dela. Então, aqui, só para lembrar, né? Eu precisei criar cada linha, tá? Eu preciso criar cada linha específica e fazer um append nela. Eu não poderia, de jeito nenhum, fazer essa minha função cria matriz ser devolve, por exemplo, zero, né? Multiplicado pela quantidade de colunas e isso multiplicado pela quantidade de linhas. Por quê? Por causa daquele problema inicial que eu mostrei. Porque eu vou estar fazendo aqui, isso, na verdade, são cópias do mesmo objeto, né? Eu estou repetindo o mesmo objeto. Então, se eu quiser acessar uma posição específica, eu, na verdade, vou estar acessando várias posições ao mesmo tempo. Então, essa solução daria uma linha só, né? Poderia vir aqui e colocar só return aquilo, mas seria bem errado. O que dá para a gente fazer para diminuir um pouquinho aqui a quantidade de linhas e fazer algo talvez um pouco mais, aproveitar um pouco mais o que o Python dá para a gente, é, eu ainda vou criar cada linha, né? Então, para cada linha que eu tenho, eu vou criar a linha. A criação de uma das linhas é o zero aqui sendo multiplicado pela quantidade de colunas que eu tenho, tá? Então, eu estou criando um objeto desses com esse zero vezes ncol aqui, tá? É uma lista, então, com vários zeros, né? Então, eu peguei uma lista simples e multipliquei ela. Então, isso, eu estou falando para colocar vários inteiros aqui, tá? O que eu não poderia fazer é, dessa lista, multiplicar ela, tá? Então, a cópia de listas, como a gente viu, cópia de listas não existe, né? Se você tem uma lista 1, você fala para copiar ela para a lista 2, não é uma cópia que você está fazendo, você está olhando para o mesmo objeto. E é por isso que eu não poderia vir aqui e multiplicar essa lista por algum número. Porque eu não estaria fazendo cópias, eu estaria só olhando para o mesmo objeto cinco vezes, né? Agora, uma linha pode ser criada, então, dessa forma. E aí, eu posso ir criar uma linha, aliás, criada desta forma, né? E aí, eu vou dando a pend na minha matriz. Então, cada um desses objetos é diferente. Então, tudo bem. Aí, a gente pode fazer assim também. Então, coloquei aqui agora no meu arquivo que eu estou construindo, né? Tem a nossa função para ler uma matriz, para imprimir uma matriz. Coloquei agora essa função para criar uma matriz e a função para gerar a transposta. Então, a gente pode, por exemplo, ler uma certa matriz M, gerar a transposta dessa matriz M e mandar imprimir essa matriz transposta, certo? Vou executar aqui. Então, a minha matriz M vai ter duas linhas por quatro colunas. Então, a primeira linha tem quatro elementos. A segunda linha é... Opa, 6, 7, 8, 9. Tem quatro elementos também. A matriz transposta vai ter quatro linhas com dois elementos em cada um, certo? Então, aqui funciona muito bem. A primeira linha está aqui, a segunda coluna está... A segunda linha está aqui na segunda coluna, né? E aí, só para a gente aprender um pouco mais também sobre... Talvez um pouco mais sobre Python, né? Uma outra forma de fazer a transposta seria a seguinte. Bom, aqui continua igual, tá? Recebe a matriz, devolve uma matriz, descobre quantas linhas e colunas tem, inicia... Agora eu vou iniciar a minha matriz dentro da minha função, né? Então, na versão anterior, eu mandava criar a matriz lá em algum outro lugar. Então, todo o espaço que eu ia precisar já estava lá prontinho. Bastava eu, então, ir e acessar uma posição. Nessa versão, agora eu vou criar essa matriz transposta conforme eu for lendo os elementos da minha matriz original, tá? Então, ela começa vazia. E como que eu vou percorrer a minha matriz que eu estou criando, né? Linha por linha, dentro de uma linha, vou percorrer as colunas. A questão é que... Quantas... Como é que são as linhas dessa matriz transposta, né? São referentes às colunas da matriz original. Então, por isso que esse meu primeiro laço está percorrendo cada valor de C, né? Entre 0 e n com menos 1. Então, aqui, isso está referente às colunas da matriz original, mas eu sei que na transposta, cada valor de C vai estar referente a uma linha da minha matriz transposta. Eu vou criar, então, as linhas da minha matriz transposta. Para colocar um elemento em cada coluna dessa matriz transposta, eu vou percorrer, então, nas linhas da minha matriz original, tá? Então, a matriz original, eu ainda acesso na posição L e C. Quando eu faço esse linha pondo append aqui, eu estou justamente na matriz transposta colocando algo na linha C, coluna L, certo? Por causa da forma como eu estou construindo ela, por causa da forma como eu estou colocando os elementos nela, certo? E aí, eu terminei de colocar algo naquela linha, coloco essa linha na minha matriz, tá? E aí, devolvo a matriz. Então, também seria possível a gente, ao invés de criar o espaço todo de uma vez e acessando cada posição, né? Criar a matriz, né? Um elemento por vez. Outro problema interessante aqui é da matriz identidade, né? No caso aqui, eu quero criar uma matriz identidade, mas poderia ser verificar se é uma matriz da identidade, né? A gente tem vários problemas que podem envolver matrizes identidades. Que são... O que são matrizes identidades, né? De ordem N aqui, quer dizer que ela tem N linhas, N colunas, e todos os elementos dessa matriz aqui são zero, exceto pelos elementos da diagonal principal, que são 1, tá? Na matriz identidade, então, todos os elementos são zero e os elementos da matriz da diagonal principal são 1. Então, eu quero criar essa matriz aqui, tá? Bom, então, a gente já sabe criar matrizes, né? A gente sabe que dá pra ir acrescentando linha a linha da minha matriz, linha por linha da minha matriz. Na hora que eu for acrescentar a primeira das linhas, na hora que eu for acrescentar o primeiro elemento da primeira das linhas, eu quero que ele seja 1, né? Qualquer outro elemento daquela linha ali vai ser zero. Na hora que eu for acrescentar a segunda linha, eu quero que o segundo elemento dessa linha seja 1 e o restante seja zero. Então, uma forma que a gente poderia fazer isso é... Bom, minha função recebe a quantidade de linhas e colunas aqui, né? Começa com a matriz vazia, vou acrescentar linha por linha dessa matriz. Então, naquele mesmo esquema de antes, crio uma linha nova e aí você faça um append da linha naquela matriz. Como é que eu crio uma linha nova? Então, ela começa vazia, eu vou colocar elementos pra cada coluna dela. Agora, se o elemento que eu estou colocando, né? Então, a minha variável c está justamente me dizendo qual é o elemento naquela posição, qual posição na coluna, né? Se aquela coluna for igual à linha, então, eu estou na segunda coluna, segundo elemento, terceira coluna, terceiro elemento. Se isso acontecer, eu quero colocar o elemento 1. Se não, eu quero colocar o elemento 0. Então, com isso a gente consegue criar a linha inteira com os zeros preenchidos em várias posições e um em um lugar específico. Então, isso aqui, de novo, só vai acontecer uma única vez. Só tem uma vez em que L é igual a C. Nenhuma outra vez isso é verdade, né? Então, uma coisa que a gente poderia fazer, na verdade, coloca 0 em tudo. Depois, você vai nessa única posição onde você sabe que há justamente posições do tipo i, e nessas posições eu sei que tem que ter um 1, né? Então, eu posso começar com uma matriz cheia de zeros, e depois, para cada valor de i possível, justamente entre 0 e n-1, eu posso ir na posição específica lá e colocar um 1, tá? Então, como a gente já tem uma função que cria matrizes cheias de 0, vou reaproveitar ela aqui. Cria, então, a matriz cheia de 0 para mim, com essa quantidade de linhas e essa quantidade de colunas, então, é uma matriz quadrada, tá? Para cada, agora, valor de 0 até n-1, vai naquela posição específica da diagonal principal e coloca um 1 lá, certo? Um próximo problema bastante interessante com matrizes é fazer a soma de duas matrizes, né? A gente fez algo parecido com soma de vetores, a gente consegue somar dois vetores, agora a gente precisa somar duas matrizes. Bom, para a primeira coisa, para a gente poder somar duas matrizes, elas precisam ter exatamente a mesma quantidade de linhas e colunas, porque soma de matriz é algo que é feito posição por posição correspondente, né? Então, a posição 0, 0 aqui, eu quero somar com a posição 0, 0 daqui, da segunda, né? Vou chamar aqui de A e aqui de B. E a minha resposta vai ter também exatamente esse mesmo tamanho. Então, agora eu vou chamar aqui a soma de C, né? Na posição 0, 0 da minha resposta, eu quero justamente a soma das posições 0, 0 correspondentes lá das duas matrizes originais. Então, de forma geral, né? Qualquer posição IJ da minha matriz final vai ser justamente a soma das posições correspondentes IJ das matrizes iniciais. Então, não é que a gente vai precisar percorrer as três matrizes de forma separada, né? A cada momento em que eu olho para um elemento aqui, eu já consigo olhar para os elementos correspondentes naquele mesmo momento, né? Das matrizes A e B. Então, o meu programa poderia ter essa carinha. Vou receber duas matrizes, devolver uma com a soma delas, né? Descubro a quantidade de linhas e colunas das três de uma vez, né? Então, eu não preciso nem descobrir o tamanho, a quantidade de linhas e colunas da matriz B, porque ela tem que ser igual. Então, eu estou assumindo isso no meu programa, né? A função que for chamar essa daqui, precisa tomar o cuidado de só passar duas matrizes A e B que tenham a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, tá? Mas foi uma escolha que eu fiz. Da minha função, já assumi que isso é verdade. A minha matriz solução vai ter essa mesma quantidade de linhas e colunas, então, já estou mandando criar essa matriz aqui. E aí, para cada linha e coluna das três de uma vez, né? O que vai na linha e coluna da minha matriz C é justamente a soma da matriz A com a matriz B, tá? Então, aqui na minha... Quando eu for usar essa função, né? Eu posso ler uma matriz A, ler uma matriz B, descubro qual é a soma dessas duas e faço a impressão dessa soma. Então, veja que por eu ter essas funções de ler, de leitura, de impressão, né? É bem mais rápido eu testar coisas aqui. Então, eu faço a leitura das duas, calculo a soma e faz a impressão. Então, posso usar dessa forma? Não, tá? Porque aqui eu estou simplesmente falando, some essas duas. Mas e se as duas não têm a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas? Aqui na minha função, né? Inclusive, na documentação dela, eu preciso dizer, olha, supondo que A e B têm a mesma quantidade de linhas e colunas, essa função devolve a soma de A com B, tá? Que também é uma matriz com essa mesma quantidade. Então, na documentação, eu já estou dizendo que a minha função assume isso. Quem vai usar essa função tem que tomar esse cuidado. Então, aqui, se len de A, então, a quantidade de linhas de A for diferente da quantidade de linhas de B, ou, então, né, se a quantidade de colunas de A for diferente da quantidade de colunas de B, por que que eu usei um O, né? Porque qualquer uma dessas coisas que falem, eu já não posso tentar usar essa função. Então, se elas forem diferentes, você imprime outra coisa para o usuário. Agora, se nenhuma dessas aqui for verdade, né, se nem aqui for diferente a quantidade de A colunas e também não for diferente a quantidade de colunas, é porque ambas são iguais. Então, eu posso fazer a soma, né? Então, eu não vou fazer a chamada da minha função de soma primeiro para depois verificar se foi possível, porque eu nem posso permitir que a chamada seja feita, porque senão eu corro o sério risco de acessar posições inválidas, né? Então, eu vou passar aqui uma... a leitura da primeira matriz em duas linhas, três colunas. Primeira linha, segunda coluna. Agora, eu estou esperando a leitura da segunda matriz, dois por três também. Está aqui a resposta, né, da saída, da soma dessas duas. Então, eu vou passar aqui uma comissão.